Nazista, bolsonarista e feminista radical são iguais e eu posso provar. Essa aqui é a Rádio Bruxa, um perfilzinho lá do Instagram, de uma mina que fica pegando conteúdo de mina trans e postando lá pra que a comunidade dela de 977 seguidores fique tacando hate, fique fazendo comentário transfóbico. Ela usou vídeos meus e da Kim Flores no perfil dela. Se vocês forem ver os comentários que tem lá, é uma coisa bem bonitinha, mas eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Pausa pra ler isso daqui, porque eu não quero falar o que é pra TikTok não banir. Então, pausa pra ler. Isso aí é o livezinho que tem lá. Óbvio que eu mostrei pra ela que ela não pode ficar compartilhando as conversas privadas, porque eu falei pra ela que eu não a conheço, que ela não pode usar o meu conteúdo da forma que ela tá usando, que se ela tiver que ir pra justiça, eu vou ir pra justiça com ela. E ela compartilhou não só essa mensagem aqui, como as anteriores. E claro que ela postou lá pro timezinho dela dar hate na Michelle. Sim, falei de mim na terceira pessoa. Ela acha que porque eu comentei que lá em 2020, essas feministas radicais conseguiram me deixar mal, porque eu não tava preparada pra receber hate de mulher da forma que eu recebi, que hoje é a mesma coisa. Então ela acha que as amiguinhas dela virem, me ofender, me atacar, vai fazer alguma coisa. E eu acho que vai. Vai gerar uma mensagem pro meu advogado, com os prints e as provas, pedindo reparação de dano, tanto pela violação da propriedade intelectual, quanto pela motivação da transfobia que ela promove no perfil dela. Ah, e sem contar um drive inteiro que ela tem de material, de outros escritores, que ela publica lá, sem pagar pra esses escritores, pra que as pessoas peguem de graça conteúdo feminista radical. Ô, Rádio Bruxa, isso foi postado aqui no TikTok, mas tá agora no Instagram também. Beijo pra você, tá? A gente se vê. Tchau.